Hoje é domingão, o Fevo começa às sete Vem pra avenidinha que não se diverte Esse calor tá massa do jeito que elas gostam Pra desfilar na pista exibindo essas pernas grossas Acelera e vem, acelera e vem, acelera Acelera e vem, acelera e vem, acelera Hoje o instrumento vai bater, o chão vai tremer O carro vai pular, hoje aqui no Fevo o bicho pega Por favor fala pras dona que nós tudo vai tá lá Tira o pé do freio Acelera e vem, acelera e vem, acelera Acelera e vem, acelera e vem, acelera Sete horas em ponto meu, celular num parador Descendo pro Fevo cá, Maverick rara No carona a toninha que todo malandro quer Mas nem todos tem o porte pra sair que essas mulher De sainha elas atiçam os moleque passa mal Todos querem navegar nesse corpo escultural Hoje nós tá de rolê, o calor tá de mil graus As menina que destaca enfeitando o cartão postal Eu gosto mesmo quando elas descem Essas bandida tem um jeito que me enlouquece Aumenta o volume que o grave é de lei Que os menino mafioso tá vivendo que nem rei Do jeito que nós goste, isso aqui tá paraíso De prata no pescoço, aparelho no sorriso Hoje é dia de festa, enche o copo que eu bebo Vem pra avenidinha porque aqui é o Fevo Hoje é domingão, o Fevo começa às sete Vem pra avenidinha que nós se divertimos Desde esse calo da massa do jeito que elas gostam Pra desfilar na pista exibindo essas pernas grossas Acelera e vem, acelera e vem, acelera Acelera e vem, acelera e vem, acelera Hoje o tormento vai bater, o chão vai tremer O carro vai pular, o carro vai pular Hoje aqui no Fevo, o bicho pega Por favor fala pra dona que nós tudo vai tá lá Tira o pé do freio Acelera e vem, acelera e vem, acelera Hoje é avenidinha, tá tipo passarela Várias gatas lindas, desfilando nelas Convidada pela noite e o brilho das estrelas Degustam de maçã, é o bonde da solteira Só se liga, é as minas que gosta de causar Defumada, bem trajada, sinta sedução no ar No toque do Veloster não importa a sua nave Deixa o som bater, a lata explodir com os graves Chavoso desse jeito é assim que a gente vai Andando a dez por hora, as dona no banco de trás E as dona no banco de trás No banco de trás Acelerando em quem, acelerando em quem Acelerando em quem, acelerando em quem Hoje é domingão, o Fevo começa às sete Vem pra avenidinha, que não se diverte Esse calor tá massa do jeito que elas gostam Pra desfilar na pista exibindo essas pernas grossas Acelera e vem, acelera e vem, acelera Acelera e vem, acelera e vem, acelera Hoje os tormentos vai bater, o chão vai tremer, o carro vai pular Hoje aqui no Fevo o bicho pega Por favor fala pra as dona que nós tudo vai tá lá Tira o pé do freio Acelera e vem, acelera e vem, acelera Acelera e vem, acelera Acelera e vem, acelera O, 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 o